Como tem sido bem falado aí na linguagem popular, em todas as esferas da sociedade, esse novo normal está trazendo alguns Qs de adaptação para todos aqui no dia a dia do CT, não só os jogadores, mas funcionários, comissão técnica que fazem o futebol no esporte, a se adaptarem a algumas rotinas que precisam ser estabelecidas nesse momento de pandemia, que claro, a gente sabe que nos primeiros dias ainda vai ser um fato anormal, um fato ainda estranho, aquilo que se tem como normalidade para se fazer, mas eu não tenho dúvida que a cada dia que passar, isso vai ficando mais natural, vai sendo feito de maneira mais tranquila por todos, e claro, não podia deixar de parabenizar e reconhecer o esforço de todos os jogadores, todos os membros de comissão técnica, os funcionários, staff, todos os colaboradores, de comprarem junto a essa ideia e acreditarem que seguindo essas regrinhas desse protocolo, que foi muito bem estruturado pelo nosso departamento médico, a gente vai conseguir manter um ambiente mais limpo, mais saudável. A gente pensou em uma maneira, até pela situação que a gente tem vivido de pandemia, hoje a cidade de Recife é uma cidade que tem apresentado alguns índices de melhora, e isso dá uma certa tranquilidade, mas ainda não é uma das cidades mais tranquilas em relação a isso, então pensando até na saúde desses jogadores, para a gente evitar essa aglomeração, talvez sem necessidade, para alguns jogadores que a gente vislumbra uma possibilidade de negociação por empréstimo ou indefinitivo, enfim, dentro daquela proposta de diminuição de elenco, que a gente já vinha pensando e era necessário fazer, a gente estipulou uma apresentação para o dia 30 de junho, para um segundo grupo de atletas, entre eles Richelli, Cleberson, Pablo Pardal, Pedro Maranhão e Everton, lateral direito, para que se apresentem posteriormente, para que a gente possa dar uma margem maior para que essas negociações transcorram e, ao mesmo tempo, protegê-los para que não estejam expostos sem necessidade a riscos, como a gente sabe que, inerentemente, todos nós estamos, de certa maneira, de um certo grau, estamos correndo. Em relação ao Mateuzinho, o contrato dele se encerrou, se encerrou nos últimos dois meses, não houve a opção de renovação da nossa parte. Em relação ao Juninho, é um outro jogador que também estamos olhando essa possibilidade de uma negociação, isso está sendo visto também. Então, por conta também dessa situação especial que a gente está vivendo, para a gente evitar, novamente, corrermos riscos em relação aos atletas, deles não serem expostos desnecessariamente a uma situação que pode futuramente prejudicá-los, a gente definiu assim, vamos dizer assim, em duas etapas, essa apresentação aqui no esporte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho